Eu acho que uma importância fundamental nessa coleção é que muitas vezes a gente faz um trabalho acadêmico que as pessoas não têm acesso, ela teria que ir, tem um exemplar na biblioteca, por exemplo, que dificulta um pouco o acesso. Agora, qualquer um que tiver acesso à internet, a um computador, pode baixar os trabalhos e isso é com certeza um ganho bem considerável para difundir essa produção acadêmica que é importante para todo mundo. Afinal, todos nós estamos financiando essa pesquisa com os nossos impostos e tal, então todo mundo tem direito de ter acesso a essa informação.